Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal E dessa vez eu estou aqui no Sobreviveu Assassino Junto com a Mila Oi gente E hoje nós vamos jogar esse jogo aqui Eu não sei se você já trouxe pro canal Eu sei que a gente já gravou Pro Lula É, a gente já gravou É, eu só lembro se foi pro meio Mas enfim, é muito legal Já tem que ir em Sobreviveu Assassino É muito top gente Então bora Então vamo lá gente Bora Que é o palhacito Junto, sobreviveu Junto, vamo lá Cadê? Gente, eu não faço ideia de onde eu tô Meu Deus do céu Que má fé é esse? Não sei Tô perdidinha Nunca vi Nem eu também, amiga Primeira vez que eu tô vendo O que eu faço com isso? Não sei O que? Não sei Aparecia um E na minha tela Junto, eu não sei nem onde é que eu tô Que isso? Vou ficar subindo aqui em cima, né gente? Porque eu não sou obrigada a nada Onde é que eu tô? Pra iluminar, né garoto? Mas não Ai que medo Não acontece nada Ele tá ali, ó gente Ele tá parado Ele tá FK Ai, não acredito a coisa dessa, gente Não Ganhou De nada Ah, bom então, né? Bora lá Bora Quem será que vai ser? Ui, Jesus amado Nossa, quase foi eu Foi mesmo Ai, Jesus amado Ai, que loucura Se bora, se bora E bora, bora Que mapa é esse? Olha isso aí, boy Que coisa feia Bora lá Vamos ver quem aqui vai ganhar isso Ah, quem Que mapa é esse aqui que eu não sei Eu também não sei Gente do céu Eu estou chocada Ui, que parado Um labirinto Mas não é um labirinto, né? Um labirinto Mas não é um labirinto É O assassino chegou Acho Tipo uma vila Nossa, parece muito um labirinto Cadê o assassino? Não sei Peguei um esquina Ai, que medo Já tem gente precisando de ajuda, eu acho Tadinhos Vou lá, gente Ajuda a todos Todos e todes Aí nós morre E aí fica lindo demais Oi, amiga Oi Cabeluda Ai, como é que ajuda? Ai, assassino Meu Deus do céu Que ódio Pegou Amiga, tá vindo Amiga, tá vindo Nossa Vai Ai Como é que eu faço? Ai Caiu? Me ajuda Me ajuda Caiu, minha amiga Socorro Vou ajudar minha amiga caída Vem, amiga, vem Ai, como é que eu saio daqui? Eu me enfio num lugar Que eu tenho saído Não sei Alguém me ajuda, pelo amor de Deus Vem cá Ai, tadinha Quer só ficar perto? É Não sei, é Vai, bora Ui E agora? Nossa, essa menina tá paradona Oxi Palhaçada, viu, gente Ah, pelo amor de Deus Quem mais que precisa de ajuda? Acho que ninguém Vamos pra onde agora? Não sei Ai Meu Deus do céu Tô tendo um treco Ai, Jesus Acabou? Nossa, você saiu do jogo Ah, pelo amor de Deus De novo, gente Meu Deus, toda vez isso Nossa Senhora Nada a ver, gente Nada a ver Bora Bora Acho que é minha amiga agora Ui Quem é? Bolacha Adria Ai, Jesus amado Josh Que? Ai, Jesus amado E bora Bora Vamos ganhar Cadê? Ui Vamos nos encontrar Não vamos ficar longe, não Por favor É? Vai labirinto de novo De novo? Josh Tem um monte de coisa aqui no chão, velho Não sei o que que é Ai, aqui, ó Sai catando tudo Ah Também, tô catando tudo Ai Eu acho que é pra subir o XP ali, ó É pra subir o XP Ah, que babado Ah, que babado Entendeu? Depois vou sair catando tudo mesmo Eu também, tô catando tudo, gente Notebook Aqui, ó Do nada Que babado Uma pessoa já foi Ui, já mesmo Tô na leia Atacada Tadinha Uma garrafa pra tacar na cabeça do sirene Ai É, gente Não deixa fácil Para ninguém Obrigada Ê Vou ir aí salvar você, amiga Ui Vou salvar meu amigo Vem Ah, eu achei que você tinha sido pego Não, eu tinha Mas não mais Ai, que medo Ai, corre Tá vindo, o bicho Tá vindo, tá vindo Tá vindo, o bicho Tá vindo, tá vindo Ui Bicho assustador Ai, que medo É muito feio, mano Josh Ui, bichinho Vem cá, vem cá, vem cá Boa O que que você faz com esse tanto de negócio na minha mochila? Eu não sei Eu sei que eu enchi Josh, caí Itens que pode apagar Ai, nada a ver Não entendi nada Mas tá bom O que que você fez? O que aconteceu? Ai, peraí Vamos Não vai não, cabeluda Tá onde? Aqui atrás Junto com os caras Isso aí Fica aí, doida Vai pra frente do bicho, essa doida Meu Deus do céu Que ódio Jange Já era Vamos todo mundo morrer Eu acho que vai todo mundo morrer mesmo Aqui, menina Vem cá Ai, menina Vem, por favor Aqui, aqui Não precisa vir Vem, vem, vem Vem logo Boa, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Amiga Aê Boa Deu certo, deu certo Pelo menos Ui, agora a gente não vai mais ser apego não Eu tô com o coração Ai, tadinho do menino O que aconteceu? Ai, tô abaixada Ai, o menino ali Ai, eu vou ficar abaixadinha aqui também com eles Todo mundo mutuadinho Ai, Jesus Aqui, ó O bichinho aqui no labirinto Vou salvar meu amigo Cuidado Com o cabeceirinho Eu só não sei como chegar lá Ai Ih, no labirinto também, né Não tem nem como É, então Vem cá Ai, meu Deus do céu Tô sentindo Tá chegando Tá vindo o bicho Aqui, aqui, aqui Tô ajudando Vem, vem, vem Cuidado Ai, gente Socorro Meu Deus Me pegou Meu Deus do céu Minha amiga Me pegou, amiga Me pegou Ai, Jesus Ajuda a minha amiga Me lasquei Me ferrei, amigos e amigas Estevam Ferreira Tô chegando Vem, amiga Vem, 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 vem Eu tô perto do carrinho amarelo Ai, oi, oi, oi Aqui, aqui, ó Vem Aê Aê Ai, só tenho mais uma vida, gente Tô mancando Eu também só tenho mais uma, hein Vou pegar esse carrinho aqui E vou dirigir Ai, vou ficar escondida agora Que a gente não pode mais morrer Jacho Ai Bagaceira Eu também vou ficar escondidinha Baixada Fica aqui, gente Pronto Tô escondida Vai, um minuto pra abrir as portas Ih, tá sendo todo mundo pego Jacho Nossa, eu não vou salvar mais ninguém Você é doido? Não posso não Também não posso, minha vida É, então Ai Fui pego Gente Onde você tá? Eu tava Morri já Ah Eu tava no andar de cima Ela de baixo me pegou Ih, eu vou ficar escondidinha aqui então Que eu tô com medo Fique mesmo Ai, meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Ui, Jesus Ai, saídas Abre 10 segundos Por favor Vai logo Vai Ai, Jesus Só tem 4 pessoas Vai, amiga Onde que é as saídas? Vai aparecer Uma menina já escapou Já? Ela já tava bem na porta Já Meu Deus do céu Eu preciso ir logo Vai, vai, vai Aqui, aqui, aqui Ai, que medo, gente Vai, vou conseguir Arrasa Aê É o brilho do Manifest Sim Bora Bora Dio Dian Dian Dio, velho Agora a gente vai ganhar Ui Ah, o que eu tava falando Os 10 últimos episódios do Manifest Lançaram dia 2 de junho E dia 2 de junho na série Era a data da morte Verdade Nossa, eles pensaram muito bem Sim, mano Só que assim Na série era 2 de junho de 2024, né Mas É Eles não quiseram esperar Pra lançar pra nós E eu também não ia querer esperar não, gente Eu também não Ainda bem que lançaram em 2023 Deus me livre Eu nem ia aguentar Ai, meu Deus O assassino chegou Já Spawnou aqui do meu lado Já achou onde eu tô Por que que ele tá parado? Meu Deus Eu já tô vendo que ele tá FK 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 Ele tá parado? Ainda acredito Tá Já vai sair, então Paradão Ali, ó Tchau Olha ele ali, parado Será se ele tá bugado? Sei lá Não sei Oi, menino Que isso? Cheguei perto dele Me deu a facadona Tchau Tchau Minha amiga Já tá ali Já caí É Já tô Ele tá parado, amiga Tô vendo Tchau 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 Cadê você Tchau Vai ficar Meu Deus Esse pão não sabe jogar Não, Deus me livre Que saco Ah, pelo amor Bora Será que nós não vamos ser assassinos Esse negócio, não? Então Ai, de novo Ai, meu Deus Kelly Ai, Jesus Eu queria ser assassino Eu também, gente Queria dar um fecho Sim Bem fechinho Mas tá bom Então nós sobrevivemos Um fechinho bem babado Agora nós sobrevivemos Se bora Bora Eu vou coletar as coisas aqui, né Porque eu sou dessas Vou coletar também Que eu não sei nem o que é pra coletar Que eu tô coletando Mas vamos coletar Também não sei não, gente Tô aqui, ó Em cima da ca... Oi, amiga Oi, amiga Tô aqui no teto No teto Será que eu consigo subir em cima da... Ah, vou ficar aqui Tá ótimo Ui, Jesus Isso aqui tem alguma coisa Quem que é o assassino? Deixa eu ver Olha ele ali Olha ela ali A doidinha Tô em cima da árvore Será que ela vai conseguir vir aqui? Em cima da árvore? Ah, tá É, eu tô em cima da árvore Ela tá tentando vir aqui Essa doida Quando ela conseguir vir Já vai ser tarde demais Ai, a luz Ai, a luz Ai Tá vindo Ai, uma pessoa foi pega Foi Tô lá a estudar a bichinha Nossa senhora A assassina Ui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Socorro Socorre, gente Socorre Socorre E socorro Socorre Tá vindo essa tonta Tá vindo Tá vindo, amiga Ela vai me pegar Ai, Jesus Vai me pegar Eu tô sentindo Ela tá bem atrás de mim Cadê você? Ai Ai, eu tô dando olé nela Ai, boa, boa Só que não tá dando muito certo Ela tá me achando Ai, que babado Dá pra subir na árvore Ai, meu Deus Que medo Vai logo Sobe lá pra cima Eu quero subir na árvore Meu Deus, gente Que medo Passa Como que sobe na árvore? Eu também não sei Eu spawnei já em cima do... Que babado Meu Deus, gente Ai Que medo Que medo Que Não Não deu muito certo Cadê essa dúvida? Ai, não vai Não vai Acho que eu vou me esconder Que eu tô com medo Já acho A menina conseguiu subir na árvore Já acho Eu também quero subir na árvore Não vai conseguir, amiga Beijo de luz Eu vou Estevão Ferreira Não tá capraga, não Eu tô escondidinha Tá escondidinha? Aham Subi Bixi Maria Como ela é top Subi Tô agachada aqui Com a menina Como ela é top Da balada Ai, Jesus Ui, pegou o bichinho ali Ui, eu dou do bichinho Vou salvar o bichinho Se você for pegar Você me fala Que eu tô escondida Tá bom E eu vou permanecer escondida Porque eu tenho muito Vem cá, bichinho Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ai, gente Socorro Boa Salve meu amigo Cada passação, né Neal Neal Turututururu 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 Tchacho, a luz tá perto Ai Você é minha morena Você é minha morena Você é minha morena Ai, Jesus Ai Tá ali Não viu a gente aqui Na árvore Muito bom Pois eu tô bem escondidinha Muito bom Ela não tá vendo Nós três aqui Agachado na árvore Ai, gente Eu prefiro ficar escondida Porque eu tenho medo Eu sou assim Mentira Eu vou sair Senão vai ficar chato Com a bichinha Um minuto Pra abrir Ai, meu Deus do céu Eu já tô tendo um treco Já tô tendo um piripiri Ai, Jesus Cadê a bichinha? Que medo Deixa eu pegar os negocinhos Que tá aqui no chão Não, não é outro Em cima da árvore Jan Ai, Jesus Porra aí, doida Quero subir Como é que isso? Ela tá no telhado Ai, gente Eu queria tanto subir Já Acho que tem quatro Aqui, ó Pronto Consegui subir na árvore Oi Oi Jan Doidinha Mante sapinho, cururu Vamos esperar a porta Vamos E ela lá embaixo Perdida Muito bom, mãe Muito bom Bagaceira Ai, meu Deus Doze Onze Dez Onze Dez Nove Oito Sete Olha, tem uma porta Bem ali, ó Bem ali Ah, é aonde? Aqui, ó Onde eu tô olhando Aqui, ó Vem, vem, vem Tá, tá bom Vem Bora Ai, gente Mas já Foi muito rápido É o brilho do manifest O brilho do manifest Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E nos seguir em todas as redes sociais Mais uma vez Um beijo Até a próxima Tchau Oi Não, pera Tchau Tchau